Medo, depressão. A gente tem que tratar isso. E a gente está falando, e a Isabel está falando lá na clínica o que ela vai fazer agora. Já está fazendo, né? Sim, sim. A gente começou com uma turma de reabilitação pós-COVID, tá? E aí a OMS, Organização Mundial da Saúde, prevê que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, como é que a gente pode trabalhar o físico? Exercício físico, né? Então, a turma pós-COVID, ela tem uma avaliação antes de começar os exercícios, uma avaliação individual, entendendo o que aconteceu, se esse paciente foi entubado, se foi só o oxigênio, se teve tráqueo, quanto tempo de CTI, se foi o caso, se foi um paciente que se recuperou num caso mais grave, o que ele faz no dia a dia dele que dá o cansaço. Então, isso tudo é avaliado e tratado conforme a avaliação. E quando eu falo de bem-estar físico, eu também estou falando da minha parte nutricional. Não adianta eu pegar... E também tem uma outra questão muito interessante no COVID, que ele altera o paladar. Então, eu já vi pacientes de COVID, ex-COVID, né? Curados de COVID, que estão fazendo a reabilitação, que me falam, olha, meu apetite não é a mesma coisa. Eu não tenho mais vontade de comer, o paladar está alterado. Então, isso tem tudo a ver com uma questão nutricional, né? Então, a nutricionista, ela precisa entrar nessa questão, repor todos esses nutrientes que foram sobrecarregados, vamos dizer assim, né? E exigidos ali daquele organismo. E aí, quando eu falo de bem-estar mental, eu não posso deixar de falar da psicologia, né? Existe um profissional preparado para abordar todos esses temas que podem estar presentes no pós-COVID, como, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela é um sintoma, né? E aí, a psicóloga, ela tem como trabalhar essa ansiedade para que não se gere uma depressão. Então, a depressão, ela é uma consequência da nossa ansiedade de caramba, será que eu pego COVID se eu andar na Rio Bahia sem máscara? Será que eu vou sair hoje de casa e vou encontrar um paciente e ele vai estar bem? Será que ele está fazendo quarentena, essa pessoa que está do meu lado aqui no ônibus? Porque, infelizmente, a gente vê que essa é uma outra questão, né? A aglomeração ali em todos esses momentos. Será que o cara que está do meu lado na fila aqui do restaurante está fazendo toda a sua quarentena? Será que ele teve... Gente, é assintomático. Assintomático eu posso estar, qualquer pessoa pode estar e estar aqui do meu lado, né? Então, isso é muito sério. E a ansiedade tem andado com a gente. Quando a gente fala de ansiedade pós-COVID, a gente fala de tratar essa reabilitação do paciente. Então, imagina que um paciente era saudável, fazia academia, estava super bem. Histórico de atleta, né? E aí, depois do COVID, o organismo dele vai mudar, né? Por mais que ele não sinta, até por mais que seja um assintomático, ele teve COVID e descobriu por acaso, mas o organismo dele sabe que ele teve e vai responder de uma maneira, né? Então, a gente precisa trabalhar a ansiedade, a depressão, o medo da morte, né? Isso precisa ser falado. O que você pensou quando você estava com COVID? Como você reagiu a determinadas notícias? O que você pode pensar e trabalhar em cima disso? Então, a gente tem que pensar no medo, né? Porque a gente tem vivido com medo, ainda mais se tiver COVID, é um medo de contaminar um vovozinho, meus pais, a minha família. Isso precisa ser trabalhado como psicólogo. E o bem-estar social? Quando eu falo de bem-estar social, é aquele encontro bacana que a gente tem na aula de Pilates e fica conversando, né? E aqui, no caso, uma turma de COVID. Então, você imagina, Hélio, chegar uma paciente aqui e falar assim, Ai, não tive alteração de paladar, estou comendo super bem. Me chega outra pessoa e fala, ah, não acredito. Porque eu, você sabe como é que é, né? E eu não aguento comer nada, nem chocolate. Eu ouvi isso hoje de uma ex-COVID, né? Ex-COVID entre aspas, né, gente? Porque a gente sabe que o COVID pode voltar. Eu não consigo comer nem chocolate. Na Páscoa, não comi chocolate nenhum. Porque, ai, eu olhava aqui. Aí você fala assim, caramba, já é um assunto, uma polêmica, né? Já deu ali um motivo da psicóloga entrar e intervir, entendeu? Então, é um negócio que cada um reage de um jeito, né? Você vai pegar um cara que ficou super mal, foi entubado, conseguiu sair super bem. E um outro cara que estava aqui super bem, só o corpo dele descobriu que ele tinha, o próprio corpo reagiu e ele nem sabia que estava com COVID e se saiu bem, né? Então, tem de tudo, né, gente? E num caso tão específico como o COVID, a gente precisa saber trabalhar. Precisa de exercício específico. Então, o que eu apresento lá na clínica, né? São as bolinhas do método Move Flow, são bolinhas texturizadas, onde a gente melhora bastante a respiração, pensando não só em pulmão. Pensando em extensão, flexão, rotação. Então, eu vou pensar no paciente com um todo. O pulmão, ele faz movimento o tempo todo. Então, não tem por que eu trabalhar só ele, sem pensar em todo o movimento do meu corpo, né? Trabalhar o pé. Isabel, por que você vai trabalhar o pé num pós-COVID? Ué, mas não tem caso de trombose? Então, eu preciso melhorar esse tornozelo para ajudar o retorno venoso, fazer um exercício de panturrilha, direcionado, explicar para o paciente como fazer esses exercícios, né? E aí, a gente pensa num fortalecimento da musculatura. E quando o paciente estiver legal, começa um aeróbico. Ah, como é que eu vou começar o aeróbico? Vou mandar ele sair correndo? Não. Você vai orientar aquele ande. Depois, você viu que a frequência cardíaca dele não aumentou, tá legal? Você já orienta aquele ande um pouco mais rápido, faça aquela caminhada estática, né? Marcha estática. E aí, você vai observando como o corpo dele vai responder. Porque o paciente, ele não vai chegar para você falando, Ah, ó, tô com a minha frequência 120 sentadinho aqui. Meu batimento aqui, né? Esclarecendo. Meu batimento aqui, que deveria ser no máximo até 100, está 120. Ele não vai falar isso. Você vai ter que descobrir no corpo do paciente. Então, por isso que eu falo da importância da avaliação fisioterapêutica para entender. O aparelhinho. Vamos lá, o meu amigo aqui. Então, esse aqui é o Power Brief, tá? É um aparelho super bacana, que ele tem uma mola. A resistência do Pilates é utilizada com molas, né? Então, a gente já sabe que a mola está lá sendo utilizada como resistência. O Joseph Pilates, em 1900 e muito tempo atrás, criou esse método incrível de condicionamento, né? E que é utilizado até hoje. Esse aparelho aqui, ele também utiliza resistência com molas. Então, ele é um incentivador inspiratório. O que você vai fazer? Ele tem até esse clipe nasal, tá? Clipe nasal é o quê? É para você tampar o nariz. Você vai fazer o exercício com a boca, tá? Igual respirão, né? Similar ao respirão. E esse bocal aqui, você vai puxar o ar e você vai trabalhar essa musculatura, tá? Aqui, se você for observar, ele tem de 2 até 9. Isso aqui é a carga, é o halterzinho. 5 quilinhos, 10 quilinhos, vamos supor, né? É, aí funciona a mola que você tem que puxar. Exatamente. Então, ai, comecei a fazer no 2 aqui, tá super tranquilo? Vamos evoluir. Mas calma, o objetivo não é evoluir. O objetivo é que você se sinta melhor. Eu falei isso hoje com uma paciente lá na clínica. Ela tentou fazer, ela foi fazer um movimento. Ai, eu não consegui, eu não consegui. Calma. O objetivo aqui não é que você coloque a sua mão no chão. O objetivo é que você se sinta bem. Você está se sentindo bem colocando aqui, alongando dessa forma, trabalhando dessa forma? Estou. Então, meu filho, para que você tem que competir com o amiguinho do lado que bota a mão lá no chão e é mais alongado? O importante é você se sentir bem. Isso sempre, tá, gente? Qual é o grande problema do respirão? A gente vê aquele estímulo visual das bolinhas e você quer, ai, se eu conseguir levantar essas três bolinhas, o meu pulmão está no 100%. Não, pode ser que não. Então, você precisa respeitar a fisiologia do seu pulmão e como você está naquele momento. Não adianta você achar que depois que eu conseguir fazer todas as, levantar todas as bolinhas do respirão, eu vou estar super bem. Não é bem assim. Então, precisa ser avaliado o paciente. Por quê que eu estou falando isso? Se eu estou fazendo o respirão assim, ó, o que adianta, né? Eu estou compensando fazendo uma extensão, uma elevação de ombro, né? Um encurtamento aqui. E, peraí, então é melhor eu fazer uma bolinha aqui do que fazer as três bolinhas com todo mundo junto. Sem forçar, sem forçar. Você não pode forçar. O respirão, ele está sendo condenado por muitos fisioterapeutas por causa disso. Porque o paciente pega lá, é um aparelho de 30 reais, como foi falado semana passada, e aí o paciente compra e fica lá. Peraí, gente, não é assim. O paciente, ele tem que ir além do pulmão. A gente pensa em pulmão, a gente pensa, como eu falei, costela, a gente pensa na fássia, em toda a musculatura corporal, ombro, tudo que está acontecendo ali. Então, o paciente deve ser avaliado por um todo, e eu digo, da cabeça aos pés, não é só pulmão, tá? E a gente tem esse cuidado lá na clínica. Então, em casa, faz respiração, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, que é super importante. Faz aqui esse direcionamento de fluxo. Se tiver alguma dúvida, gente, eu vou deixar meu telefone, entre em contato comigo, eu posso orientar você. E também faz movimento, gente. Movimento é vida, né? Eu sempre falo isso e gosto de falar. Porque não adianta você estar em casa e, ah, já que fisioterapeuta falou para não fazer respirão, esse negócio está sendo discutido, ah, então não vou fazer nada não. Peraí, não é assim também. O movimento, ele não vai fazer mal para você, desde que você o execute de uma maneira correta. Então, faz movimento, pratica movimento em casa, mesmo com as nossas aulas virtuais. Nós temos atendimento virtual, onde nós fazemos a avaliação do paciente e passamos exercícios correspondentes com o nível, né, do que o paciente está apresentando naquele dia. Então, você não tem desculpa, tá? Sinto te informar, mas nós chegamos até você de forma virtual. Eu orientei exercício para você fazer em casa e também estou aqui, em primeira mão, mostrando aqui o programa Reabilitação Covid, para você que teve Covid, se reabilitar e voltar o seu condicionamento, tá? Voltar ao máximo, né, tratando essas limitações que essa doença deixou com você. Bom, agora é onde as pessoas vão se encontrar. Sim, vamos lá. A clínica Espaço Isabel Pérez Corpo Saudável é aqui na rua Nilza Chia Peta Fadigas, número 347, loja 2, tá? Você vai passar a padaria aqui da esquina, em frente à prefeitura, vai virar à esquerda e logo depois daquela grade ali do prédio 347, você vai ver aquela loja ali, que está ali na telinha, tá? Então, essa é a minha clínica, né, foi inaugurada dia 23 de janeiro e a gente está numa loja ampla, de 70 metros, exatamente para permitir ao paciente o distanciamento social com álcool gel em todas as salas. A gente tem o lisoforme, passa nos todos os ambientes. Inclusive, gente, a gente está com atendimento em grupo, tá? Então, essa reabilitação COVID era um atendimento em grupo de até quatro pessoas. E como nós planejamos, eu e minha equipe de fisioterapeutas? A gente vai passar exercícios específicos, você precisa presencialmente estar de máscara. Esse é o grande diferencial, né, da aula presencial e da aula virtual. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas a aula virtual não deixa a desejar em questão de qualidade? Nem um pouco, o profissional é o mesmo. O que vai mudar é que em casa você vai ficar sem máscara. Então, na verdade, acaba sendo bom você praticar o virtual quem tem esse problema com máscara. Porque, ó, vou já avisar aqui de uma vez, para não falar que está desavisado. Chegou lá na clínica sem máscara, a gente manda levantar a máscara e botar no nariz, tá? Então, isso é com meus vovozinhos de 90 anos. Qualquer um não tem desculpa, tá? Ó, ajeita essa máscara. Passa o álcool gel porque botou a mão na máscara. É o tempo inteiro. A gente está lidando com uma coisa muito séria, que leva à morte, tá? Então, a gente precisa prestar qualidade e ter consciência de que esse paciente está fazendo da melhor forma. O aparelho, a gente vai fazer também em grupo. Só que foi o que eu estava explicando aqui para o Hélio. Um paciente de cada vez, naquele dia. Depois, o aparelho todo é esterilizado e a gente tem um bocal para cada paciente. Então, não é pegar o aparelho de um e fazer de jeito nenhum, gente. Peraí. A gente aqui está lidando com qualidade. Não está lidando com quantidade nem com falta de compromisso com o cliente, com o paciente, né? Então, a gente precisa saber e ter responsabilidade em prestar um serviço que você veja resultado. Isso é o mais importante, né? Isso é o mais bacana. Quando o paciente vem, faz uma aula e sai da aula e fala Nossa, eu nunca tinha feito algo assim. Foi realmente diferente de tudo que eu vi. Aí a gente fica feliz da vida, né? E super agradecido a Deus por conseguir chegar até vocês presencial e também virtualmente. Sem Covid, graças a Deus até então. Doida para chegar a segunda dose, porque a gente tem que ter consciência de que a gente cuida dos outros. E isso não falo eu, só fisioterapeuta, não. Falo qualquer ser humano, tá? Você tem obrigação de cuidar dos... Obrigação, entre aspas, de cuidar do seu próximo, seu vizinho. Seu vizinho vai precisar de uma ajuda, ele mora sozinho. Quem vai socorrer? Pode ser você. Doutor Isabel, essa foi somente a segunda dose da sua participação aqui no programa. Vem aí a terceira dose, a quarta dose, a quinta dose, a sexta dose, ela vai voltar aqui naturalmente. Porque a gente não pode parar de falar disso, não podemos, de maneira nenhuma. Pastor Marcos Vinicius está aqui comigo. Grande Marcos Vinicius, um abraço, meu irmão. Tá na hora de voltar aqui no programa, hein? Quem vai estar aqui amanhã com a gente é o pastor Sérgio, lá da Igreja Metodista. Você vai adorar o pastor Sérgio, as histórias que ele conta. Super divertido. E a gente continua falando do Covid amanhã e tem que ser todos os dias. Isabel, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado, uma honra ter você aqui. Olha só, que ela explicou onde é a clínica. Mas eu vou o seguinte, você pode entrar em frente à prefeitura, enquanto a padaria é do lado. Em frente a Estácio também, a Universidade Estácio. Exatamente, exatamente. Você é só olhar ali. Não tem erro. Você viu o Estácio grandona lá, a placa grande. Você olha em frente um pouquinho antes, né? Para quem está vindo da padaria um pouquinho antes, você vai dar ali na clínica. E aí, gente, meu WhatsApp, posso deixar aqui? É L21, né? 991744371. Esse WhatsApp é comercial. Você vai ver lá que você vai receber uma mensagenzinha, explicando tudo da clínica. E eu vou responder você, caso você tenha dúvida. E vai ser o maior prazer cuidar de você e proporcionar a você um corpo saudável de todas as formas da clínica. A gente está pensando no corpo como um todo. Parte nutricional, parte da mente, psicologia. E parte de exercício e de reabilitação, por sermos fisioterapeutas. Obrigado, doutora Isabel. Minha gente, ó. E é isso aí. Pastor Márcio Dias entrou agora aqui com a gente. Pastor Esther também aqui com a gente. Beijo aí para vocês. Muito obrigado por tudo. Até o próximo programa. E já sabe que amanhã a gente continua falando. E Isabel foi só a segunda dose. Como eu falei, ela vem aí para a terceira dose, quarta dose, quinta dose. Que a gente precisa dela aqui na equipe do programa. Obrigado, Isabel. E para vocês. Aquele abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.